Um cantinho, um violão, este amor e uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Pouca coisa pra pensar e ter tempo pra sonhar Da chanela vê se o corpo optado é de doce Que lindo, quero a vida sempre assim Com você pertinho de mim até o apagar da velha chã E eu que era triste, descrente deste mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade, meu amor Pouca coisa pra pensar e ter tempo pra sonhar Da chanela vê se o corpo optado é de doce Que lindo, quero a vida sempre assim Com você pertinho de mim até o apagar da velha chama E eu que era triste, descrente deste mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade, meu amor 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 Obrigado.